Dia 20 de novembro é celebrado o dia da consciência negra e nós preparamos um programa especial sobre a história e a vida dos quilombolas. Confira os destaques. Em Porto Alegre, o Quilombo dos Alpes é uma das seis comunidades quilombolas que resiste desde o antigo sistema escravista. Professoras de Moçambique conhecem comunidades quilombolas em visita ao sul do país. Em Serrito, comunidade da Lixiguana desenvolve atividades de resgate e valorização da história de seus antepassados. Na região central do Rio Grande do Sul, vamos conhecer um pouco mais da história e como vivem os povos descendentes de africanos e uma receita tradicional dos quilombos, que bebe de charque. Você pode assistir as reportagens do programa através da internet. Acesse tv.emater.che.br Música 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 Música